O jornal AS, um dos principais veículos esportivos da Espanha, traz nesta sexta-feira, reportagem enaltecendo o momento de Luiz Henrique, que vem brilhando com as camisas do Botafogo e da seleção brasileira. Luiz Henrique arromba a porta foi a manchete usada, destacando que o atacante se tornou um herói nacional ao entrar e marcar o gol da vitória sobre o Chile, em Santiago, e também contribuir com gol e assistência na goleada em cima do Peru. A aparição de Luiz Henrique deu um sopro de ar fresco a uma seleção que estava mergulhada em águas profundas, diz o texto, completando depois, Luiz Henrique aproveitou as oportunidades para se converter em herói nacional. A reportagem ainda fala que os torcedores do Betis, da Espanha, estão arrancando os cabelos por terem deixado escapar a estrela do campeonato brasileiro, por cerca de 16 milhões de euros, e encerra. A Eagle Futebol orgulha-se de sua nova estrela mundial. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.